Encontrou o caminho da classificação para a semifinal da Copa do Brasil nos pênaltis com emoção. Acabou eliminando o Atlético Paranaense na casa do adversário Verrete, hein? Vamos lá para o YouTube acompanhar tudo isso. O Vasco da Gama, esse é um time que reagiu na temporada, ganhou um outro padrão e ontem levou para os pênaltis a disputa. O Vasco da Gama conseguiu com o Verrete na última cobrança a vaga na semifinal. Foi um jogo tenso, disputado, o furacão vendeu caro essa eliminação e o Vasco segue. Depois de tanto tempo, volta à semifinal da Copa do Brasil. Uma recepção calorosa. Torcedores do Atlético fizeram a chamada Rua de Fogo para apoiar o furacão, que precisava reverter a vantagem vascaína conquistada no Rio de Janeiro. Mas a noite estava boa para os gringos. Jogada argentina. Esquivel cruza para Cuejo matar a bola e mandar uma bomba. 1 a 0 Atlético. E o Atlético queria mais. Cuejo ajeita para Bruno Zappelli ampliar. 2 a 0 e a vantagem agora é do furacão. Jogo de Copa tem que ter atenção o jogo todo. Kaique Rocha não teve. Ryan mandou para o gol. Mikael defende. Paie mandou o rebote para fora. Ryan perdeu o gol e também a cabeça. Neste lance agrediu Lucas Esquivel. O árbitro Wilson Pereira Sampaio tinha dado apenas amarelo. Mas o árbitro de vídeo avisou que poderia ser lance para expulsão. E foi. Ryan está fora do jogo. Mas o Vasco reagiu no final do primeiro tempo. A jogada já conhecida. Piton manda no segundo pau e Berrete desconta. 2 a 1 na baixada e tudo igual no agregado. Com um a mais o furacão volta disposto a liquidar a disputa. Cuejo perde a chance logo com um minuto. Agora é Mastriani que cabeceia para a defesa de Léo Jardim. O Vasco recuou tanto que deu espaço até para o zagueiro Gamarra mandar do meio da rua. Defesa de Léo Jardim. Mas a bola não quis entrar e a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Canóbio perdeu para o Atlético. Gol Bia Berrete marcar o gol da classificação. 5 a 4. O vencedor vascaíno está cantando e vibrando na Arena da Baixada. Cena rara por aqui. O Vasco da Gama é semifinalista. E agora aguarda o vencedor de Atlético Mineiro e São Paulo. É isso aí. Bom, foi um jogo duríssimo para o Vasco. Com um jogador a menos desde o final da primeira etapa. na casa do Furacão, que é um caldeirão. Impressionante a atmosfera que a torcida do Furacão faz. É louvável. Agora o Vasco foi resistente, resiliente. Leva para os pênaltis. Aparece o goleiro, aparece também o Berrete. E o time parece muito bem entrosado. Vai ter clássico contra o Flamengo e classificado na Copa do Brasil. Rapidinho. Aplausos, viu, para o Vasco. Verdade, eu concordo. Pensa num jogo difícil. Pensa num jogo difícil. 11 contra 11. Já estava tenso. Porque o Atlético Paranaense, jogando em casa, sempre é muito intenso. E o torcedor ontem fez um papel também importante para aumentar essa atmosfera dentro da partida. O Vasco praticamente não conseguiu jogar confortável durante os 90 minutos. Muito menos quando tem a expulsão do jogador do Vasco. E merecidamente a expulsão. E o Vasco segurou firme ali. Foi para as penalidades. Berrete e Piton, sempre os dois ali sendo os protagonistas da equipe do Vasco. E no final o Vasco conseguiu uma classificação heroica. Muito bem. Agora seguindo na Copa do Brasil, vamos falar da classificação do Corinto. E jogam Atlético Paranaense e Vasco. Terceira vez seguida que o Atlético Paranaense sai na frente. Começa com alegria. Leva esperança para o seu torcedor. E termina decepcionado. Um jogo pelo brasileiro. E dois pela Copa do Brasil. Ontem não teve a virada, exatamente a virada no placar durante o jogo. Mas teve a classificação no final. Que soa como, que traz a mesma sensação de virada. E ontem não teve exatamente uma mexida do Paiva que a gente pudesse dizer. Como ele fez nos jogos anteriores, que mudou o panorama. Ontem ele fez o básico. Que é perder um jogador. Você recompõe ali o lado. Então ele tira o Paia para fechar o lado direito. Que é onde estava jogando o Rayan. Coloca o Emerson Rivaldo ali. E deixa o Verrete na frente. Depois, é claro, ao longo do segundo tempo. Ele vai fazendo as mudanças que são em função do desgaste físico dos jogadores. É natural. Mas em termos de estrutura tática. O Vasco fez o básico. Que normalmente os times fazem quando tem um jogador a menos. 4-4-1. Duas linhas de 4 e um jogador na frente. A verdade é que no segundo tempo sofreu muito. Sofreu muito. E não teria sido surpresa nenhuma se tivesse levado mais um ou até dois gols do Atlético Paranaense. Eu estava olhando a estatística do jogo, né? Aquela, Abel, que a gente explicava aqui outro dia, dos gols esperados, né? Foram três gols esperados para o Atlético Paranaense. Contra 0.58, acho que é isso, do Vasco. Então, o Atlético não conseguiu alcançar pelo menos mais um gol que teria sido esperado pela estatística para o jogo de ontem. E não dá nem para dizer que durante o jogo isso foi tanto mérito assim do Vasco. Nem do Léo Jardim, que participou, foi importante, mas não fez, assim, defesas portentosas. É, o Mikael fez uma antes do gol do Verrete. Espetacular, né? Uma bobeada do Kaique ali na saída. Mas o fato é que manteve o resultado de dois a um até o final. Acho que as mexidas do Atlético, pelo contrário, pioraram um pouco o Atlético, né? A saída do Zappelli foi muito sentida. Um jogador que estava muito bem na partida. Nada contra o menino que entrou no lugar dele, o João Cruz, que até bateu muito bem o pênalti. Muito bom o menino. É bom jogador. Foi bem também nos amistosos da seleção sub-20. É bom jogador. Ele já tinha ido bem contra o Vasco num desses jogos anteriores. Acho que foi pelo jogo do Brasileiro. Mas é que o Zappelli estava dando uma movimentação, uma capacidade de criação ali muito grande. Só que o Vasco conseguiu, né? O resultado está aí, está classificado. É o que importa no final das contas. E é o que faz a gente olhar para a Copa do Brasil e dizer Olha, se chegou até aqui, não dá para duvidar de mais nada. Não dá para duvidar de que esse time vai pegar o Atlético ou o São Paulo. É jogo de igual para igual. Pelo momento. E Flamengo ou Corinthians ou Bahia. O Vasco é um exagero? É errado dizer que seria um azarão nas centinais? Olha, se a gente olhar o histórico, né? Se a gente pensar no início da competição, a gente pode dizer isso. Agora, se a gente olhar o momento de cada time, eu acho que junto com o Corinthians, são os times que chegam mais animados para essa... Independente de quem passar hoje, tá? Por exemplo, se passar o Bahia, talvez seja um momento de muita empolgação do Bahia. Mas pelo histórico do clube, no extracampo, de superação do Vasco, e que é algo que está parecido com o que tem acontecido com o Corinthians nas últimas semanas, de tirar forças de onde não tem para buscar se reconstruir, eu acho que no motivacional, eu acho que o Vasco chega mais forte do que os outros. Mas, claro, se a gente vai olhar para o campo, os outros são mais fortes que o Vasco. Então, isso pesa, sabe? O time que está na crescente, que pegou o elevador e ele está subindo, é diferente daquele que está ali, já estagnado lá em cima, mais acostumado. E, por exemplo, o Flamengo tem outras competições, né? O Atlético e o São Paulo também têm, Libertadores. Então, disputando outras frentes, o Vasco vai estar olhando para essa Copa do Brasil agora como um pote de ouro no fim do arco-íris. Não dá para duvidar de nada, não, Abel, sinceramente. Muito legal a festa no vestiário, né? Que a gente estava vendo agora há pouco, tem que comemorar mesmo. E eu estava me lembrando porque, acho que foi o André que falou sobre o 6x1, que é muito marcante, ainda mais para o rival como o Flamengo. Mas foram duas goleadas, assim, muito dolorosas para o torcedor do Vasco. De ciúma também. Aquela do que ciúma, de 4x0. E a queda do... Que acabou causando, né? Terminando com a queda do Ramon Dias. Também foi muito pesado, né? Você levar de 4x0 do que ciúma em casa e tal, com tudo respeito ao que ciúma. Não é um resultado normal. Então, foram duas goleadas. Interessante, mas... Momento que, quando passou o Pacheco, né? O Álvaro Pacheco. É, Álvaro Pacheco. E o torcedor do Vasco estava com o coração apertado, pensando. Vamos para mais um ano só de sofrimento, de dor e de luta contra o rebaixamento. Não é o que acontece agora. Por isso que eu fiz questão de estar aqui a administração do Pedrinho. Porque aquele momento era justamente o momento de transição da 777 para o clube associativo, na figura do Pedrinho, reassumindo o comando do futebol. Na goleada para o Criciúma, acho que ainda era a gestão 777. Na goleada para o Flamengo, já era o Pedrinho. Mas aquela goleada era o primeiro jogo do Álvaro Pacheco. Foi a estreia dele. Ele que tinha sido contratado pela 777. O Pedrinho assumiu entre a contratação do Álvaro Pacheco e a estreia dele contra o Flamengo, que foi aquele desastre de proporções históricas. E aí ele percebe rapidamente, em apenas quatro jogos, que não dava para ser o Álvaro Pacheco. Ele faz a troca, uma troca polêmica. Como assim vai tirar o técnico com apenas quatro jogos? Ele identifica que não vai funcionar aquilo. Aí ele, de fato, entra em campo e fala, eu sou o presidente e agora sou eu que mando. Agora a gestão é minha. E aí ele dá a oportunidade ao Paiva, que já tinha sido interino. E a partir daí a coisa anda. Traz o Felipe Maestro também, que é o parceiro de vida dele. O Felipe Maestro é o cara que faz toda a categoria de base junto com o Pedrinho. Desde o futsal, no Vasco. Eles sobem juntos. É isso que eu ia falar. Eles sobem juntos na mesma época, em 97, 98. Fazem a dupla de lado esquerdo ali, muitas vezes, né? São dois canhotos. O Felipe mais ecoado como lateral e o Pedrinho como meia ofensivo. Depois o Pedrinho se machuca. Mas assim, é uma amizade muito grande. Ele traz o Felipe junto ali para fazer parte do ambiente. E as coisas passam a funcionar. Passam a funcionar. Então, a gente pode estabelecer uma relação de causa e efeito. A partir do momento que ele assume o controle. E é claro, a gente nunca vai tirar a importância do Paiva nisso. Porque é ele quem está dirigindo o time. E tem feito um trabalho que a gente vê em campo muito latente, sabe? É um time mais organizado. É um time muito aguerrido. Mas eu acho que, acima de tudo, passa por um time que está com uma cabeça boa. Apesar dos problemas econômicos que o Vasco tem, a cabeça boa, eu acredito ao que vem de cima. Ao que parece uma estrutura saudável de trabalho. Apesar do desfalque de Felipe Coutinho. É, que não chega a ser desfalque porque, como eu disse aqui, acabou de dizer. A Natália, ele não chegou a, de fato, a estrear. Poucos minutos, né? Para quem foi contratado, recebido da forma que foi, merecidamente, porque é um jogador, uma cria, né? De São Januário. Não contar com ele, eu vejo como um desfalque. Um desfalque no coração da torcida. Com certeza. Até porque esse depósito estava... Até pela expectativa. Exato, porque o time melhorou o quê? É organizado, bem combativo, mas falta ainda aquele refino técnico. Então, assim, tudo se encaixava para o Felipe Coutinho ser esse protagonista. Mas, de fato, não é um desfalque, propriamente dito, que a gente... Que o Baiano tem conseguido dar. Bom, galera do Vascão, é isso aí, rapaziada. Vitória importantíssima. Classificação, na verdade, importantíssima, né? O Vasco chegou na semifinal, irmão, ó. O Vasco chegou na semifinal. E a grana cantou, cantou, bem cantada, aí no bolso do Vascão. Que se chegar a uma final, já tem uma outra premiação mais gordinha ainda garantida, né? A premiação até a final. Não sei se é 100 milhões, contando tudo. Sei que a premiação da Copa do Brasil, ela chega a ser maior do que a premiação da Libertadores. Quando se trata de um total, né? Vamos ver se o Vasco avança. Tem chance, tem condição de avançar. O São Paulo não é lá essas coisas. Vamos dar uma olhada aqui. No Atlético Mineiro também não é lá essas coisas. Os times não estão jogando lá essas coisas, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Vasco, o São Paulo é o sexto colocado. 33 gols feitos, 26 gols sofridos. O Vasco tem 29 gols feitos, 34 sofridos. O São Paulo já tem 25 partidas. Tem 41 pontos. O Vasco tem 24 partidas. Se a gente tirar aí os gols sofridos desde a época que o pai vai assumir, o Vasco não estaria com esses 34 gols sofridos. O Galo, 23 partidas, 33 gols feitos. Tem mais gols sofridos do que feito o Galo também. Então, são dois times aí que... Vencível, né? Não dá pra falar que não é vencível. Porque dá pro Vasco se classificar assim. Não é Pedreira, não é um Palmeiras, não é um Botafogo. Já ia falar um Fortaleza, mas o Vasco passou. Passou pelo Fortaleza? Foi pelo Fortaleza que o Vasco passou na Copa do Brasil, não foi? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ou não? Não, não foi. Foi. Passou pelo Fortaleza na Copa do Brasil. Passou, inclusive, nos pênaltis. O Vasco abriu 3x2, né? Fortaleza abriu o placar. O Vasco empatou. O Fortaleza saiu na frente de novo. O Vasco foi lá, empatou. Virou com o Lucas Piton. E tomou um gol aos 89. Aos 89. Foi pros pênaltis. E conseguiu mais uma classificação heróica, né? Mais uma heróica do Vasco. Agora vamos ver se consegue chegar a essa final. Que seja nos pênaltis, que seja no tempo normal. O importante é se classificar. Vamos estar na torcida. E torcer pra que o Vasco consiga chegar a final. E se chega com o Flamengo. E se bate campeão em cima do Flamengo. O gosto. Só o torcedor vascaíno vai saber, né? Qual é o gosto de ser campeão de uma Copa do Brasil em cima do Flamengo? Eu arrisco dizer que a maioria do torcedor prefere não enfrentar o Flamengo em uma final. Eu acho. Ah, mas se for pra ser campeão. Não. É enfrentar. Ninguém sabe o resultado. Se for pra ser campeão, obviamente que todo mundo queria enfrentar o Flamengo. Mas enfrentar. Você não sabe o resultado. A chance de estar lá, Bela Cruz, Arrascaeta, Edicetra e tal. É gigantesca, né? E a chance de derrota também. Então, em questão de enfrentar. Eu acredito que o torcedor vascaíno prefere enfrentar outro time. Corinthians ou Bahia. E aí, o que vocês acham? Já deixa aí seu comentário. Sua opinião sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Valeu!